Passarinho E só esse Gepalo porra Quando meu bonde passa Fazendo fumaça Pode pra que não da boca É o melhor som da praça Quando meu bonde passa Os tirimbaça Os cara fica louco As meninas cheia de caça Ok, ok, ok Dispenso apresentação Sim, agora é nossa vez O bonde veio pesadão Linha de fronte aprende Quem é quem da gente Se for diferente Sai, sai da frente Se não perde o dente Se não perde o dente Maluco, então nem tente É quente Agora eu sou a bola da vez Me destaco Eu taco fora o que não me convence Eu descarto Porque no meu quarto Eu vi que tava farto De ter que engolir mentira Enquanto o assunto é consumado Fato Aqui não tem rato de laboratório Curei a depressão Apenas com uma sessão Do meu próprio consultório Quando meu bonde passa Fazendo fumaça Pode pra que não da boca É o melhor som da praça Quando meu bonde passa Os tirimbaça Os cara fica louco As meninas cheia de caça Fazendo fumaça Fazendo fumaça até de manhã Cinco ninguem Mocado no pala Esse é meu clã Bomba pra todo lado Tá tipo Vietnã Xiu Só faz silêncio Xiu Não conta pros fãs Duvido que me ache Enquanto eu brazo do rachi Tô no comando Trutão Rá Pique Apache Como o de praxe Cê vê neblina Calma que é nóis Bati a nave Subiu pra mente A brisa foi veloz O green tava feroz Tô vendo tudo lento Bagulho tá slow Eu tô perdendo o movimento Seguinte Deu 4 e 20 Deu a minha hora Tô chegando rapaz E hora do chá É agora Quando meu bonde passa Fazendo fumaça Pode pra que não da boca É o melhor som da praça Quando meu bonde passa Os tirimbaça Os cara fica louco As meninas cheia de caça As meninas cheia de caça Valeu T Лю Bird Legenda Adriana Zanotto